Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A viabilidade real da vinda do terminal é investimento privado. Investimento estatal, federal, não vai acontecer. Em função da crise financeira que o governo federal enfrenta e todos nós conhecemos. Então, o que está se fazendo? Todos sabem, agora foi reforçado um pouco mais, que o terminal é extremamente viável, que é um excelente negócio. E a gente tem que fazer o quê? Vender o projeto. Nós temos que conseguir investidores, brasileiros, estrangeiros, não importa quem, para que comprem o projeto. Na reformulação da lei dos portos, que como eu falei ali, eu ajudei a fazê-la, a gente liberou esses investidores de operarem quase que livremente o terminal. As licenças foram reduzidas de 26 para 2, a operação é livre, o cara carrega o que ele quer, antes só podia carga própria, agora pode qualquer carga. Então, nós criamos todas as condições para que o terminal ocorra. Só que é investimento privado, não é investimento estatal. E a gente tem que correr atrás disso. É o que a gente está fazendo aqui hoje. O governo federal está com as melhores intenções de fazer investimento. O problema é que não tem dinheiro. Vai demorar muito para que haja investimento estatal. Mas o investimento privado está livre e está sendo incentivado. Como o Maurene falou na palestra dele, aquele cluster de empresas chinesas que se instalou do lado de cá do canal do Panamá, eles querem botar hubs, ou seja, grandes depósitos e mercadorias, para o Mercosul. E TAPS é um local excelente para fazer isso. Então, o que acontece? Se um grupo desses resolve fazer um hub dele aqui em TAPS, em dois anos o povo está pronto e operando. Então, a gente não sabe. Agora, se não se interessar, eu volto a frisar, não pode esperar dinheiro estatal que não vai vir. Tem que ser privado.